Senhor Presidente, parabéns a Vossa Excelência, que lide essa sessão histórica e justa. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como montes de cião, que não se avalam, mas permanecem para sempre. Nós temos desde 2002, que eu ando com o chão nas costas, já vivo envergonhado, porque o povo não entende, não sabe que eu não sou prefeito, governador, presidente, lutando, chamando o Ministério Público, a Polícia Federal, chamando os governadores e presidentes para acabar com a máfia, com o cartel do Gás de Cozinha. O Gás de Cozinha faz parte da Sexta Másica, uma luta antiga, um dos motivos que o povo votou em mim para deputado federal e hoje, com muita alegria, eu parabenizo essa casa, porque o meu projeto está contemplado, mesmo sabendo que vai ser para o pessoal do Bolsa Família, é o nosso projeto de 2019, estou contemplado com outros deputados, agradeço a Deus, porque o povo baiano, o povo brasileiro, precisa, e que não seja só durante a pandemia, o gás precisa ser barateado durante o período todo, a vida toda, porque as donas de casas e pais de família não têm como viver num preço, numa carícia que está sofrendo com a corrupção, com o cartel, com a corrupção. Por isso, parabenizo essa casa, parabenizo a todos e vamos baixar o preço do Gás de Cozinha. Muito obrigado!